A nossa equipe de reportagens presente hoje na audiência pública para estar aí passando a população o que será gasto e o que já gastou e de que forma foi gasto. Isso aí da audiência pública no dia de hoje aqui na cidade de Sapezal. Essa audiência pública é realizada quadrimestralmente para passar para toda a população as metas fiscais do ano 2023. Então, essa é a segunda, tem mais uma ainda esse ano para mostrar os índices, as metas que foram definidas e o que já foi aplicado. Tanto para valores recebidos como despesas e também as métricas de saúde. Quantos atendimentos são feitos no município, quantos atendimentos ambulatoriais, cirurgias, tudo isso. E o valor que é gasto. Então, é muito importante a gente estar ciente de tudo isso e repassar para a população. Bom, então isso é a importância de saber dessa audiência pública. É muito importante porque é o dinheiro que recebe, no município recebe, o dinheiro que nós, contribuintes, pagamos de impostos e onde ele está sendo aplicado. Se a saúde do município está ok, se está com dívidas, tudo isso é mostrado nessa audiência. Então, tanto é que tem a presença aqui da secretária de Finanças, o secretário de Saúde. Então, eles mostram detalhadamente todos esses gastos, todas essas receitas, essas despesas, os convênios que o município recebe e todo o valor aplicado nos serviços para a população. Nós tivemos audiência pública da apresentação detalhada do quadrimestre de 2023, onde a Prefeitura, o Poder Executivo, trouxe a nós, a comissão, um relatório detalhado de suas ações que foram realizadas nesse período, para que a gente possa estar analisando e fiscalizando onde estão sendo aplicados, se estão sendo cumpridas essas metas fiscais que são almejadas pelo município de Sapezal. Tivemos também a presença do Otaviano, que é um mestre na arte de explicar isso aí. E a gente só tem a dizer que estão sendo cumpridas, as coisas estão acontecendo, tudo aquilo que foi planejado vem sendo alcançado, algumas coisas acima daquilo que foi planejado, aquela meta desejada, ela já ultrapassou, outras estão próximas de ser cumpridas e a gente ainda tem mais quatro meses. Então, com certeza, o Sapezal vai fechar 100% e algumas ações acima de 100% nas suas metas fiscais do que é para ser realizado para a população de Sapezal. No dia de hoje, a gente fez explanação, a gente chama de metas fiscais, onde são apresentadas a produtividade da Secretaria de Saúde e o diferencial agora dessa apresentação, a parte orçamentária também, onde foi esplanado tanto o recurso que vem da União, do Estado e o complemento com o recurso próprio do município. E aí foi esplanado também para os presentes, desde as autoridades, vereadores e representantes da população, esses recursos, o número, e também as ações onde foram investidos. Então, é informação, é uma prestação de conta que vem trazer aí transparência para a gestão sobre os recursos recebidos e onde são aplicados. Todos os meses de fevereiro, maio e setembro é realizada essa audiência na Câmara dos Vereadores para apresentar o quê? Apresentar, fazer uma prestação de contas, tanto para os vereadores como para a população em geral. Isso é uma obrigatoriedade pela LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, todos os anos e esses meses nós teremos essa audiência para demonstrar no que o município está investindo, quais são os gastos do município, como está a arrecadação do município, as transferências do Estado, da União, para que fique claro e a população possa acompanhar a execução da gestão. Bom, só para complementar as pessoas a entenderem, tudo certo? Tudo do jeito que mandam figurino? Então, Pavão, da meta que foi estabelecida de 66% para esse período, nós alcançamos 78%. Isso é um resultado excelente. Inclusive, estive em outros municípios acompanhando essa audiência e nós temos municípios vizinhos com um cenário bem precário e bem diferente do nosso. Então, assim, a PESAL continua de parabéns os contribuintes por estar contribuindo com seus impostos e a gestão por estar aplicando de forma correta. É isso aí, é trabalhar com responsabilidade. Isso, gestão. Isso sempre, Pavão, sempre foi a visão e o objetivo da gestão do Valsir e Cláudio é a transparência sempre, sempre prezando pela transparência e honestidade e levando para a população aquilo que realmente acontece de forma muito clara e transparente.